Olá, estamos com você mais um dia com a palavra de Deus, abrindo ela, porque este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estaremos abrindo a palavra de Deus em várias passagens que lidam com o pecado estaremos falando sobre isso já iniciando esta semana sobre um assunto que é tão importante, tão relevante e tão inserido na palavra de Deus Deus trata a questão do pecado desde Gênesis até o último livro que é Apocalipse e hoje o nosso tema é interessante, um salário indesejável todos nós trabalhamos, todos nós ficamos felizes no final do mês aonde tem uma remuneração, um salário mas a Bíblia diz em Romano 6, 23 que o salário, o pago, o resultado, a recompensa o salário do pecado é a morte mas não é só essa morte aqui física é a morte espiritual separação absoluta, eterna, completa de Deus muito forte isso está na tua Bíblia, Romano 6, 23 o salário do pecado é a morte este é um salário que eu não quero um salário indesejável vamos estar falando sobre isso hoje e eu convido você a abrir tua Bíblia comigo pegue ela, porque você sabe que o Abrindo a Bíblia é um programa do estudo da palavra de Deus um devocional aonde nós aprendemos e aonde Deus fala conosco que hoje o teu coração possa estar aberto que você possa estar em verdade mesmo que você tenha algum erro alguma coisa que não está bem que você fale, Senhor, está aqui meu coração diante de ti vem lavar, vem transformar vem purificar, amém? deve ser essa hoje a nossa atitude mediante atitudes pecaminosas no nosso coração, amém? nós vamos tratar mais sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? neste momento nós agradecemos a Deus pela IEADAM a Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas está aí na tela todo o contato todas as informações para você conhecer um pouquinho melhor esta instituição que abençoa vidas também a faculdade Boas Novas uma benção, uma escola de nível superior uma faculdade de excelência aqui em Manaus e você poderá conhecer também todas as informações curso, matrículas que estarão aí à tua disposição através do site da FBN e também tem o número me parece aí na tua tela e esse número você pode fazer uso dele para conhecer um pouco melhor e também a IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas uma escola de excelência também aqui em Manaus este programa é um oferecimento também de todos os nossos mantenedores semeadores especificamente aqueles que abençoam aqui abrindo a Bíblia semeiam neste programa ele chega até você porque você tem visto também o plano a questão do reino de Deus que a Boas Novas veio para expandir esse reino e você faz parte quando você abençoa quando você contribui você não tem noção da onde o alcance que o abrindo a Bíblia tem porque você está abençoando pessoas em cadeias prisões em lares em lugares como hospital lugares distantes que você nem conhece mas elas vão conhecer Jesus através da tua contribuição da tua visão de reino abençoando contribuindo semeando aqui a tua oferta voluntária na Boas Novas Deus te abençoe e lhe recompense na tua tela você vai ver um número de contato este número é o número da conta bancária aqui do Ministério Abrindo a Bíblia para você abençoar este ministério está aí na tua tela e na tua tela também está aí o número do telefone para você ligar para nós para você fazer uso desse número para você falar olha eu quero que você ore comigo porque é por isso que esse número está aí para você ligar pedindo oração nós vamos orar juntos com você então não espere até o final do programa para fazer uso desse número que está aí na tua tela já pode ligar agora e nós estaremos orando com você orando pela tua vida orando pela tua causa levantando um clamor é tão importante quando a gente ora juntos é muito bom é algo fortalecedor eu sempre amo quando eu tenho uma causa eu oro com a minha filha e eu falo você vai concordar concordo dizendo amém vai concordando porque a oração de concordância é isso é você orando e outro concordando com amém e orando com você às vezes eu faço isso com meu esposo eu sempre gosto de orar com alguém porque é muito bom orarmos concordando em uma causa e aqui você tem esse momento conosco aqui onde você vai concordar vai orar vai colocar a tua causa diante de Deus não cesse de orar não pare mesmo que você ainda não tenha visto a concretização do teu milagre que ainda não tenha acontecido aquilo que você está pedindo a Deus para acontecer não está não aconteceu o milagre que você está correndo atrás a bênção aí você fala não estou vendo nada eu vou parar não pare continue orando por aquele filho que está nas drogas continue orando pelo teu casamento pela restauração continue orando pela tua família continue orando pela saúde continue orando por vidas Deus ouve quando você ora e Deus está agindo quando você também persevera perseverar significa guardar a fé não deixar a fé esmurecer sabe não deixar tudo ir para o alto não continuar perseverar tá bom nós vamos hoje então falar com você sobre a questão do pecado aí na tua tela está o nosso tema e se você puder abra já a tua bíblia em salmo 51 romanos capítulo 6 hebreus capítulo 12 também romanos capítulo 7 estaremos em várias passagens da bíblia salmo 32 que lidam com a questão do pecado tá bom nós vamos agora para o nosso intervalo eu aguardo você daqui a pouco mais comigo aqui na palavra de Deus e no estudo desta palavra daqui a pouco mais nós voltamos bem estamos de volta com você nesse momento nós vamos hoje falar sobre um salário indesejável a bíblia diz em romanos eu gostaria até de abrir nesta passagem mas nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre essa passagem mas nós vamos começar com Mateus 15 mas antes de entrar em Mateus 15 vamos dar uma passadinha aqui em romanos capítulo 6 versículo 23 diz assim porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus o presente de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso salvador olha que tremendo o dom gratuito o presente na mesma linha no mesmo versículo que fala que o salário do erro da iniquidade do pecado tem um salário tem um ajuste tem um momento de pagar a conta tem uma recompensa é a morte mas o dom gratuito o presente dado de graça é a salvação dada em Cristo Jesus por isso a Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro não é boas obras que vai te salvar não é você ser bonzinho ah eu sou um bom filho sou um bom marido sou um bom genro eu sou um bom cunhado um bom sogro eu sou uma pessoa caridosa ajudo instituições de caridade isso vai garantir meu lugarzinho no céu quero te dizer algo hoje infelizmente não vai o que te garante um lugar na eternidade com Deus é você confessar Jesus como teu salvador Jesus veio para salvar você do pecado Jesus disse isso em João capítulo 14 eu sou o caminho para Deus não tem outra maneira muitas pessoas falam ah todas as religiões levam a Deus não levam não Jesus leva a Deus e não é religião nenhuma mesmo que leva porque religião não salva ninguém quem salva e quem nos perdoa chama-se Jesus ele diz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai interessante que essas palavras não é alguém falando de Jesus é o próprio Jesus que as declara é o próprio Jesus que as fala eu sou o caminho diz ele eu sou a verdade diz ele e eu sou a vida de Jesus ninguém chega a conhecer o pai a ver o pai não chega no céu se não via mim por mim diz Jesus eu vou levar eu vou conduzir tem que me conhecer então salvação está no conhecimento de quem Jesus é porque o nome dele já diz a missão que ele veio fazer Jesus significa salvador então ele veio salvar do que? do nosso pecado por isso é um assunto muito sério quando a gente fala sobre pecado e a coisa mais triste quando se fala sobre isso é a quantidade de pessoas que acham que pecado não existe esses dias eu estava lendo numa rede social uma pessoa postar o seguinte pecar é você não viver a vida não aproveitar a vida não curtir olha o conceito errado errôneo que essa pessoa tem do que o pecado é o pecado nos separa de Deus ele é real é verdadeiro existe e ele e é pra isso que Jesus veio então por que Jesus morreu na cruz se não tem pecado qual a missão de Jesus pra nos salvar salvar do que? salvar dos pecados nos purificar deles nos dar vida nos purificar nos perdoar nos salvar então pecado existe é bom te começar dizendo isso pra pessoas que talvez estejam ligadas aqui estão duvidosas a Bíblia declara lá de Gênesis o que separou o homem de Deus foi o pecado foi a desobediência de Eva a mentira encobrindo não é? aceitando aquela sugestão da serpente que era o próprio diabo ali tentando ela então o pecado separa a gente de Deus o pecado não agrega o pecado não tem benefícios o pecado representa se você continuar dele representa a morte e não é essa morte que é física somente é a morte espiritual que é pior de todas é quando a tua alma ela morre mas ela morre sem o conhecimento de Jesus olha o que diz a palavra de Deus sobre a questão do pecado vamos começar em Mateus capítulo 15 e é muito grande essa passagem e aqui eu vou ter que cortar um pouco aqui onde os anciões aqueles homens da lei ficavam querendo encurralar Jesus pegar Jesus e falar olha isso aqui não é pecado isso aqui é mas aí eles estão falando olha olha os teus discípulos eles estão ali e não purificam a mão não lavam a mão antes de comer então aquela impureza entra por dentro e suja eles e aí Jesus começa a esclarecer para eles o seguinte não é o de fora que contamina mas é o que está dentro que contamina o homem e ele fala isso bem claro no versículo 18 que diz assim mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração de dentro do homem é que procedem maus designos homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias olha quanta coisa blasfêmias falsos testemunhos homicídios mentiras enganos furtos prostituição tudo isso são essas coisas que contaminam o homem mas o comer o alimento sem lavar a mão isso não vai contaminar ele era isso que eles estavam enroscados estavam ali sabe querendo engolir um camelo e engasgar numa mosca falando não não pode porque essa mão suja vai contaminar Jesus já matou de uma vez já a charada e falou olha é o que vem de dentro de vocês os maus designos nascem no coração se você for olhar no salmo 51 você vai notar que este salmo é um salmo que lida com o pecado começa com Davi chorando se arrependendo dizendo eu pequei eu preciso do teu perdão Deus e aí é um salmo que ele saiu alegria porque com a presença do pecado na nossa vida automaticamente a alegria vai embora não tem como você ser genuinamente alegre ter paz descanso de espírito atolado em algum tipo de pecado e aqui Davi estava no pecado do que? do adultério adulterou com uma mulher que não era dele Batseba inclusive era de outro homem era casada e aí ele chega e se arrepende diante de Deus e ele fala Senhor restitui a alegria da minha salvação por que ele pediu para Deus restituir a alegria da salvação porque quando vem o pecado sai a alegria e o salmo 51 então é um salmo que lida ele fala eu nasci na iniquidade e no pecado a minha mãe me concebeu para você que está falando ah, pecado é adquirido não está na nossa natureza a natureza adâmica de Adão herdamos por causa de um homem entrou o pecado no mundo mas por causa de um homem Jesus o justo entrou também a remissão o perdão desse pecado então Adão pecou estamos somos então o que somos herdeiros somos descendentes de Adão essa natureza é nossa então o salmista fala bem com muita propriedade quando ele fala no salmo 51 versículo 5 eu nasci no pecado na iniquidade e no pecado me concebeu a minha mãe a criança pequena por exemplo você não precisa ensinar uma criança pequena mentir horas uma criança de 3 você deixa um biscoito e você fala não pega passa alguns minutos você sai chega lá o biscoito não está lá aqueles bem bonitos assim recheados com gotas de chocolate em cima ou então um pirulito chocolate uma coisa gostosa e aí você pergunta para o Joãozinho Joãozinho cadê o biscoito que estava aqui sabe o que o Joãozinho vai dizer não sei quem pegou o biscoito não sei para você Joãozinho ah foi o Joãozinho lógico que pegou o biscoito mas o Joãozinho vai mentir a mãe dele ensinou ele a mentir que mãe ensina o seu filho a mentir eu não ensinei agora meu filho vamos mentir vamos ninguém ensina é inato é a nossa natureza pecaminosa você não ensina teu filho a bater a morder o outro a puxar cabelo a ser maldoso a ser egoísta é meu tudo meu o mundo é meu tudo envolve o egoísmo você não ensina ele a mentir a fazer pirraça propriamente a mentira que nós vamos falar que é o pecado da mentira você não ensinou mas está dentro dele não precisa ensinar nada para o Joãozinho para a Maria do mal já vem está na natureza humana a nossa natureza decaída e aqui fala para nós no salmo 51 todo ele trata sobre essa questão do pecado e o pecado não confessado é o maior roubador de alegria de paz de bem estar emocional bem estar espiritual bem estar físico olha o que diz o salmo 32 você está anotando esses versículos? se eu fosse você anotaria salmo 51 versículo 5 versículo 6 versículo 10 versículo 12 todo ele salmo 32 também é um salmo de Davi aonde ele fala também sobre o pecado e você pode até questionar porque Davi fala tanto em pecado não era Davi um homem segundo o coração de Deus? o que ele tinha com o pecado? ele era humano ele pecava ele era um homem que ao pecar ele reconhecia ele era honesto ele via o seu erro ele não tapava o sol com a peneira e falava sabe uma coisa? deixa eu empurrando aqui minha vida deixando esse pecadinho aqui porque não existe pecadinho nem pecadão é pecado e ele tratava com Deus ele confessava e num desses momentos que ele estava lidando com o pecado no coração dele sentindo dor ele fala essa pérola aqui isso aqui é ele falando no salmo 32 versículo 3 enquanto eu calei os meus pecados calar o pecado é guardar não confessar ficar quietinho com ele em mim os pecados não confessados né enquanto eu não abri o jogo enquanto eu não confessei o pecado dentro de mim o meu coração ele os meus ossos eles doíam deixa eu ler aqui na íntegra esse salmo pra mim não errar aqui nenhuma palavra dele tá aqui ó salmo 32 é o versículo 3 vamos lá rapidinho olha o que diz aqui o salmo 32 versículo 3 enquanto eu calei raiva raiva amargura ressentimento ódio rancor que geram a falta de perdão vão te consumindo por dentro você não fica bem não acaba com a tua saúde acaba com a tua paz e aqui ele tá falando eu guardei essas coisas dentro de mim e começaram a me consumir meus ossos começaram a doer e eu perdão constantemente chorando isso nos diz então que pecado não deve ser guardado pecado deve ser confessado solução tá aqui confessei-te o meu pecado a minha iniquidade não mais ocultei isso aqui já estamos de volta aqui no salmo se eu não me engano no salmo vamos voltar aqui de novo para os salmos no salmo 32 onde ele fala eu escondi meu pecado e no pecado escondido não há paz há dor dor emocional dor física dor de tudo quanto é jeito mas quando eu confessei o meu pecado diz ele a minha iniquidade não mais ocultei não funciona ocultar pecado e para você que acabou de ligar a TV e está dizendo pecado não existe dá para a tua Bíblia você se acha maior do que a Bíblia maior do que Deus o autor da Bíblia é Deus então a pessoa que está dizendo que não tem pecado ela está se achando maior do que o criador de todo o seu universo porque quem criou esse universo não foi uma explosão do nada não foi alguém bem minucioso imagina uma explosão do nada vai dar perfeição uma pétala e cor e vai dar intrínseca sabe fazer os olhos a retina ah gente por favor isso vai nascer de uma explosão a pele a tonalidade os nervos tudo que Deus fez com a maior perfeição é atribuir uma explosão só um maluco vai querer uma coisa dessa um Deus perfeito que faz coisas em ordem levou sete dias como diz a Bíblia agora está aqui a palavra de Deus e está alguém que se achando maior do que Deus para dizer que não tem pecado com toda com todo o respeito te coloque no teu lugar meu irmão te coloque no teu lugar veja quem você é antes de você começar a dizer que não tem pecado que não tem Deus a palavra de Deus declara a palavra de Deus é o livro verdadeiro o livro dele eu não estou aqui para defender que Deus não precisa de advogados e ninguém para defender ele vai convencer você ele vai mostrar o teu coração o pecado contido o pecado que te separa o mais triste de todos é o homem que não reconhece o seu pecado não reconhece o seu erro e é interessante em Romanos eu quero dizer algo aqui sobre Romanos para você Romanos é um livro muito rico muito forte é muito é um livro de muita não vou dizer aquela teologia mas é um livro de doutrina que mostra a doutrina do pecado e ele fala em todos os capítulos capítulo 1 ele lida com o pecado mas capítulo 6 capítulo 5 capítulo vamos dizer um pouquinho mais para frente 7 todos eles lidam com a questão do pecado é um livro muito forte um livro escrito pelo apóstolo Paulo e eu amo porque o apóstolo Paulo sendo o autor deste livro e sendo um apóstolo um líder espiritual ele poderia dizer olha aí seus pecadores veja aí o coração de vocês ele o apóstolo o líder o chefe o maior o esclarecido que teve as revelações para escrever não somente Romanos mas muitas epístolas vieram não é de Paulo o Espírito Santo dando ele escarecimento e dando a ele não é o que escrever iluminando ele inspirando ele ele fala da boca dele o apóstolo Paulo ele fala a questão dele lidar com o pecado ele não só escreve sobre o pecado ele é tão honesto ele é tão verdadeiro ele é tão sincero que ele fala da luta pessoal dele contra o pecado isso nos ajuda muito nos mostra que tem uma pessoa sincera e fala se o apóstolo Paulo lutou contra o pecado eu também luto então não vou ficar espantada se eu estou lutando com a inveja se eu estou lutando com a falta de honestidade com a falta de perdão com a raiva com a ira com a mentira com todas as consensualidades o apóstolo Paulo que era o grande apóstolo ele lidou com isso ele lutou com isso mas ele foi honesto ele disse eu luto ele lutava tanto e dizia que lutava ele era verdadeiro sincero honesto e chega no momento em Mateus em Romano 7 que ele fala ó miserável homem que sou porque aquilo que eu quero fazer de certo bom eu não faço mas aquilo que eu não quero fazer que é pecado que é iniquidade aquilo eu acabo fazendo e aí ele diz aquela frase tremenda ó miserável homem que sou Paulo era honesto ele admitia que ele era tentado pelo pecado que ele lidava que ele lutava mas essa é a questão ele não se entregava porque o pecado se você se entregar a ele e fazer né me render eu me rendo tá bom eu vou aceitar eu vou começar a entrar e deixar ele me ele me dominar isso é isso é perigoso e isso você pode evitar com como e quando e por que você pode evitar quando Deus te fortalece te ajuda Jesus nos guarda Jesus nos fortalece Jesus nos dá vitória sobre o pecado ele entendia isso quem ajudava ele era Deus o Espírito Santo mas ele lutava ele não se rendia ele não se entregava aquele pecado e essa é a questão do pecado hoje com você e comigo nós temos que lutar constantemente contra ele não nos rendermos a ele mas resistirmos lutarmos para sermos pessoas íntegras santas verdadeiras pessoas que confessam o seu pecado Hebreus 12 diz algo muito interessante sobre o pecado tá aqui vou abrir com você em Hebreus 12 diz assim portanto também vós visto que temos a rodear rodearmos tão grande nuvem de testemunhas testemunhas são as pessoas lá do capítulo 11 que são aquelas que são os heróis da fé que não se entregaram ao pecado então tá falando você tem tanta gente aí que não se entregou olha só essa nuvem de homens e mulheres o apóstolo fala que na realidade a gente não sabe quem escreveu Hebreus o autor diz assim desembarassando-me de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia corre atrás de mim tá colado eu vou desembarassar desse pecado desse peso que tenazmente me persegue me assedia corramos com perseverança a carreira que está proposta a nós firmemente olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé é olhando para Jesus é em Jesus que nós vamos ter vitória sobre o pecado é por isso que ele veio ele veio nos perdoar de todos os nossos pecados vamos ser honestos e sinceros como o apóstolo Paulo ele foi honesto ele admitiu aquilo que eu não quero fazer eu faço o que eu não o que eu não quero eu acabo fazendo e aquilo que eu quero não tem jeito vamos ser sinceros verdadeiros vamos abrir o jogo rasgar o coração primeiramente com Deus e depois com a gente mesmo esse é o caminho andado para agradar para agradar para a santidade é ser sincero e honesto com as tuas atitudes erradas e as minhas ser sincero com Deus eu vou terminar esse bloco aqui dizendo algo muito forte pecado tem salário não é um bom salário não é uma boa um bom pago não é um bom não é uma boa recompensa a Bíblia diz Romanos 6,23 o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus amém essa é a palavra de Deus hoje ela pode parecer um pouco forte né depois desse feriado bom e você pensa vamos escutar uma palavrinha boa mas essa palavra é uma palavra de vida quando se fala de pecado nós estamos falando também daquilo que opõe-se ao pecado que é a vida em Cristo que é a santidade e Deus quer isso para você mas como é que você vai poder dar conta saber ver se não falarmos sabe por isso que eu gosto de ouvir mensagens sobre pecado porque mexe com o meu coração fala comigo mostra onde eu estou o que eu preciso mudar no meu coração aquilo que eu preciso confessar a Deus amém é isso que Deus quer hoje para nós a gente vai chegar nessa parte da confissão daqui a pouco quando nós falarmos em 1 João capítulo 1 passagem tremenda se você puder já abrir tua Bíblia em 1 João nós vamos falar sobre isso tá bom nós vamos agora para um pequeno intervalo nós vamos voltar com você nesse assunto daqui a pouco mais eu volto com você então nós estamos de volta hoje falando sobre esse tema um salário indesejável ninguém quer o salário do pecado mas a Bíblia é clara a Bíblia nos alerta ela avisa ela fala ela nos diz aquilo que é verdadeiro ela não vai omitir uma verdade dessa por isso ela fala cuidado é um alerta o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus é interessante que o maior pecado que o homem pode cometer é não conhecer reconhecer que Jesus veio para nos salvar o maior pecado que o homem pode cometer é rejeitar Jesus é dizer que ele não veio para salvar que ele não é salvador que ele não é Deus e também o maior pecado é a pessoa dizer que não tem pecado que não tem erro nenhum que ela é perfeita a Bíblia fala não há um justo nenhum sequer está em Romanos também não há justo não há nenhum só porque todos pecaram diz a Bíblia e destituídos estão da glória de Deus se não me engano é Romanos 3 que fala isso todos pecaram não existe ah mas eu não pequei a Bíblia fala todos lá do nosso antepassado Adão todos pecaram Jesus veio para salvar a gente para nos libertar nos purificar dos nossos pecados olha o que diz João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho seu único filho para que todo aquele que crê nesse único filho não pereça mas tenha a vida eterna perecer é morrer e ir para o inferno é vida longe de Deus mas para que isso não aconteça Jesus veio para dar vida e vida em abundância o que eu tenho que fazer? crer mas tem pessoas que se acham mais sábias do que Deus que se acham maior do que Deus é tem pessoas que se acham que a ideia delas elas cão em qualquer história maravilhante menos na Bíblia tanta coisa meluca sem peça e cabeça mas quando chega para acreditar na Bíblia é a criação criacionismo um Deus ordeiro coerente poderoso não não pode aceitar aceitam besteira bobeira sabe coisas falsas porque o coração delas querem aquilo é o que elas sabe que coçam sabe o coração a mente os olhos não sei atrai elas e a gente vai falar no próximo programa sobre isso vai acabar aqui não nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do pecado Romanos é um livro que trata muito sobre isso Romanos 1 fala muito 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 sobre essa questão dos homens olha só eu vou ter eu não vou abrir agora eu quero falar isso no próximo programa muitos só aceitam o que querem acreditar no que lhes for conveniente daquele que eles gostam daquele que o ouvido quer ouvir o que ele fala ouvir falar sobre a verdade das consequências do pecado porque pecado tem consequência drásticas o pecado de um homem de um pai de família de um esposo pode afetar toda a sua família as consequências porque não é só eu quando eu peco eu não moro numa bolha Raquel sozinha nesse universo da Raquelzinha não quando Raquel peca ela se afeta o meu pecado me afeta mas ele afeta diretamente a vida das pessoas que estão perto de mim o pecado de um homem que está viciado no crack viciado na bebida chega em casa quebra tudo espanca a família deixa a família passar fome você acha que aqueles filhos famílias estão passando estão pagando o preço estão colhendo as consequências do pecado daquele homem estão então o pecado quando você erra cuidado porque não é só você que vai ser vai pagar o preço você que vai ser sabe o castigo o salário a família toda é remunerada e claro que estou falando aqui da separação eterna pra você que conhece Jesus você sabe que você tem salvação em Cristo então essa morte eterna não é pra você porque você já aceitou o dom gratuito de Deus mas esse é um assunto muito sério que muitos não querem ouvir não, não quero não não quero me falar sobre o pecado sobre morte sobre o inferno falando uma coisa que meus ouvidos gostam de ouvir quem sabe você hoje está ligado é isso que você quer ouvir isso é uma coisa boa mas a Bíblia ela é verdadeira não só tem coisa que quer o teu vidinho agradar e você escutar tem a verdade a verdade a verdade de um céu de um Deus que te ama mas a verdade de um inferno de separação de Deus de consequência de pecado o salário do pecado é a morte então nós temos que falar e nós vamos falar sobre isso no próximo programa Romanos 1 aí fala de homens que o ouvido deles comicha, coça eles não querem ouvir não, não, não só aquilo que sabe, que dá prazer só aquilo que eles querem aceitar eles conhecem sabem que existe Deus sabem que Deus fez mas eles não querem reconhecer que Deus é grande que Deus é o Criador sabe sabe que ele ama mas não obedece não querem nada com ele não querem conhecê-lo mais não querem obedecer ele não querem entrar na palavra dele aí vão se obscurecendo o entendimento deles vai ficando duro o coração porque resistem aí chega o momento que Deus entrega eles pro pecado deles sabe uma coisa? eles querem isso então vão entregar eles isso é triste? a gente vai falar sobre isso fique ligado amanhã porque a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesta nesta neste tema mas olha só o que diz aqui cada vez que eu leio aqui a Bíblia eu fico assim encantada a Bíblia é tremenda ela é show ela é maravilhosa porque ela não tapa sol com peneira ela é um livro da verdade da sinceridade de um Deus sincero honesto que pede de você a mesma coisa que ele é e ele tem honestidade e pra lidar com o pecado com a falta de perdão com a ira com o ressentimento com a sensualidade com a mentira com o engano com o adultério com tudo isso tem que ser verdadeiro pecado pecado tem que ser confessado desmascarado encarado como Paulo fala ah miserável homem que sou eu sou Paulo fala isso porque eu lido com o pecado então hoje vamos entender isso vamos ser sinceros honestos eu gostaria de terminar esta ministração com uma passagem poderosíssima sabe muito grande que está em primeira João tem tanta coisa a mais que eu queria falar aqui mas eu vou deixar para o programa de amanhã hoje nós estaremos terminando concluindo esses pensamentos mas eu não posso falar sobre pecado sem me dirigir a esta passagem tão tremenda que está aqui no final da bíblia já perto de apocalipse aqui quase no final primeira João depois vem primeira Pedro né olha só na realidade é primeira Pedro depois primeira João Judas e Apocalipse né olha o que diz primeira João capítulo 1 versículo 5 ora a mensagem que da parte dele temos ouvido da parte de Deus e nós anunciamos é esta Deus é a luz e não há nele treva nenhuma não há erro com Deus não há equívoco não há escuridão não há trevas Deus é a luz e se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus mas nós andamos na treva nas trevas nós mentimos e não praticamos a verdade se porém nós andarmos na luz como Deus está na luz nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o Filho de Deus nos purifica de todo o nosso pecado mas se nós dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nós nos enganamos quando eu digo não tem um erro no pequeno não sei o que que é isso não tem um pecado quando eu falo assim eu estou enganando a mim mesma e a verdade não está em mim a nós mesmos nós nos enganamos e a verdade não está em nós mas se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel ele é justo para nos perdoar desses pecados que nós confessamos e nos purificar de toda a nossa injustiça se nós dissermos que não temos cometido pecado nenhum nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós tem pessoas hoje fazendo Deus de mentiroso dizendo eu não tenho pecado não sei o que que é isso quando você fala isso você está dizendo então que o mentiroso na história é Deus e Deus Deus é santo Deus não é isso então pense bem quando você antes de você começar a falar que não existe essa questão do pecado sabe a Bíblia fala no Salmo 14 versículo 1 diz o insensato no seu coração não existe Deus hoje nós temos que orar por aqueles familiares amigos parentes que pensam assim ah Deus não existe porque o homem que fala que Deus não existe é o mesmo homem que pensa que não tem pecado o homem que pensa que não tem pecado é o homem que pensa que Deus não existe vão juntos o ateu aquele homem que não crê que Deus existe não crê que pecado existe também é uma sequência lógica ideológica de pensamentos mas a Bíblia diz se nós confessarmos os nossos erros o nosso pecado nós temos um Deus que não nos julga e fala está vendo? não ele é fiel e ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça lembra-se o salário do pecado é triste é a morte mas o dom o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Romanos 6 23 palavra de Deus nós comentamos hoje também em Hebreus 12 Romanos 6 Romanos 1 também em 1 João capítulo 1 do versículo 5 em diante falamos também Salmo 32 Salmo 51 Mateus capítulo também se não me engano capítulo 5 em várias passagens e nós estamos hoje falando sobre esse tema nós vamos voltar amanhã falando sobre ele mais especificamente em Romanos capítulo 1 tá bom? eu vou agora para um breve intervalo mas eu aguardo você para orar para nós juntos orarmos daqui a pouco mais nós voltamos com você bem nós estamos de volta com você nesse momento nós vamos orar hoje nós vamos agradecer a Deus pelos testemunhos que tem chegado aqui olha só temos aqui um testemunho eu não sei onde que eu coloquei mas ele está aqui em algum lugar agradece a Deus pelo seu esposo Isaac né? a Cleonilda ela é aqui de Manaus ele estava desempregado e agora começou a trabalhar esse é o motivo de nós estarmos alegres hoje com essa vitória nós vamos orar pela Isabel Furiano ela precisa de um novo fígado ela quer ser curada ela crê no milagre não é? existem transplantes mas ela não quer um transplante ela quer que Deus venha curar e Deus pode fazer isso Isabel Floriana nós vamos orar com você crendo no poder do milagre Vânia pede pela sua família pela libertação ela é aqui de Manaus ela é de Palmas, Tocantins de Tocantins também a Leia pela restauração familiar nós vamos orar também pela Giane aqui de Manaus ela pede pela Maria de Nazaré ambas estão doentes e também pelo Fortunato estão internados são idosos vamos orar pela Newsiete pela libertação do Francinei uma causa judicial Ana Paula pelo seu casamento para Jesus trazer de volta o seu esposo que é o Marcos que saiu de casa o Reinaldo por uma porta de trabalho a Rita pela sua família pela vida financeira a Cristina a Teresa Cristina ela é de Florianópolis Santa Catarina ela assiste todos os dias pede pelo Luan pelo nervosismo pela filha Gabriela que mora em outro país na Califórnia no estado ali nos Estados Unidos e pela Isadora vamos orar também pela Gabriela ela está revoltada não quer perdoar o marido por causa de uma separação vamos orar para Jesus trabalhar neste coração trazer perdão trazer vida e sabe Tereza você orando é muito importante porque a oração chega aos ouvidos de Deus e quando você ora Deus pode agir na vida da Tereza nós somos intercessores pelos nossos filhos a Cássia pede pela restauração da saúde da Maria Matilde da Maria Rita da Marilda da Rita da Leonora da Edna vamos orar por todos vamos orar também pela Leda pela família dela vida espiritual por também libertação a Norma pede pelo Gabriel que foi acidentado vamos orar para Jesus tocar nele curá-lo a Uda pela sua família seu casamento Capitão Santos pede também pelo Bruno pelo Samuel pelo Gabriel e vamos orar também pela Marilda pelo Francisco de Assis que está com um tumor maligno ele está com um tumor no seu pescoço e ele precisa sabe de um grande milagre nós vamos orar com você por esse milagre e orar também pelo milagre dessa irmã que precisa de uma cura no seu fígado que é algo grande também está aqui vamos orar pela Isabel Floriano e pelo Francisco de Assis orar pela Valdeci ela pede pela Sobriga que está internada ela tem um problema sério nos rins seu nome é Nair vamos orar por ela orar pela Jéssica pela paz na alma dela está aflita para Deus abençoar também o seu negócio o seu salão de beleza vamos orar com você Jéssica fique na paz de Deus fique na palavra minha irmã vá para Deus Deus é teu refúgio e fortaleza amém vamos orar com você neste momento todos os pedidos aqui eles vão ser levados diante da presença daquele que pode fazer toda a diferença Deus Pai em nome de Jesus nós colocamos Pai diante de ti Senhor Deus todos os pedidos aqueles que estão enfermos nesta hora venha tocar neste homem que está com este tumor no seu pescoço Senhor tua palavra declara que pelas tuas pisaduras ele recebe cura fortalece o coração dele dá-lhe fé para crer que tudo é possível Pai até um câncer Deus nada é impossível para ti o que para o homem pode parecer impossível para ti não é Senhor Pai toca neste fígado com cura todos que estão aqui Pai com pernos rins vesícula problemas arteriais problemas de enfermidades nós pedimos agora a tua cura nós pedimos agora a tua paz sobre a família da Teresa Cristina teu renovo na vida dos filhos nela libertação Senhor na vida dos filhos que estão distantes de ti Senhor nós pedimos agora Pai que tu venha trazer paz na família Senhor Senhor da Uda Senhor nós pedimos pela vida da Jéssica nós pedimos agora também pelo Gabriel pelo Bruno Senhor pelo Samuel nós pedimos pelos filhos Senhor da Leda toda a família dela Pai são vidas preciosas ali no Tocantins vai ali Senhor e toca na Vânia hoje liberta a sua família toca Senhor com o poder da família Senhor da Leia nós oramos também pela causa da Rita Rodrigues da Cleonilda Senhor Pai nós oramos agora por todos que estão aqui Pai com causas desse casal de idosos Pai toca neles na Maria de Nazaré do Fortunato Cunha ajuda eles ampara Pai toca no coração Senhor da Ana Paula fortalece ela traz o seu marido de volta Senhor toca ali nele quebranta ele quebra ele Senhor tira o coração de pedra e traz ele de volta Senhor na sua família nós oramos por todos esses pedidos crendo Senhor no teu poder aquilo que é possível pra nós não é pra ti nós oramos entregamos a ti Pai em nome de Jesus amém amém fiquem na paz fiquem na igreja eu quero mais mais, mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim amém amém amém